Seção Partições Nessa seção configuramos todas as partições do sistema Na parte superior temos configurações globais, restringir ARM, agendamentos de auto-ARM e desarme e macros Em configurações globais, que serão as configurações que serão aplicadas a todas as partições Nós temos em geral os tempos em segundo para a entrada, para a saída e o bloqueio de pânico Temos para os tipos de alarme o comportamento da sirene e do buzzer Como sirene contínua, pulsada, buzzer, sirene contínua e buzzer, sirene pulsada e buzzer Para os tipos de alarme como falso, botão de incêndio, botão auxiliar, botão de pânico Ainda temos para a prevenção de alarmes falsos, um retardo de 30 segundos Temos mais opções Em avançado geral, nós temos tempo fechamento recente Aqui em segundo Uma vez que o sistema esteja armado e uma zona for violada durante esse tempo Sem alarmes posteriores, é considerado como um alarme falso Temos aqui o tempo máximo desarmado em minutos O tempo de inatividade, o tempo que a zona ficar desativada, também em minutos Um contador de anulação de zonas E um retardo de tempo para uma zona cruzada, também em segundos Na opção autoarme, para os tipos normal, interior e dormir Nós temos um tempo de pré-alerta, por exemplo, de 900 segundos E um tempo de postergação, também de 900 segundos Ou seja, é o tempo para o usuário postergar este autoarme, ingressando com a sua senha Temos também o arm por falta de movimento Para o tipo normal, interior e dormir Também com um campo para configurar um tempo de duração de pré-alerta E o tempo para que se arme por falta de movimento Restringir arm Nessa opção, nós temos as ocorrências que podem restringir o arm do sistema Que devem ser analisadas e podem ser desabilitadas Em agendamentos de autoarme e desarme Podemos configurar o arm e desarme automático Habilitamos o agendamento referente à partição Podemos sugerir um nome Inserimos uma data E hora E no campo frequência definimos se será diariamente Semanalmente Semanalmente Ou mensalmente Ou uma única vez Aqui no caso, será efetuado diariamente Ainda temos como opções avançadas Desabilitado nos feriados E ainda Com uma data Para expirar O mesmo se aplica ao design automático Habilitamos para aquela partição Podemos sugerir um nome Definimos Data e a hora No campo frequência Se será diariamente Semanalmente Ou mensalmente Ou uma única vez Aqui no caso, diariamente Todos os dias Também será desabilitado nos feriados E com uma data de expiração Lembrando que os feriados Devem ser configurados Na seção Data e hora Em macros Serão definidas as operações Como arm, desarme E pânico Que associamos Às teclas dos teclados E aos botões Dos keyphobes Habilitamos A macro Podemos Sugerir um nome Aqui no caso Seriam As partições As quais se aplicam Esta macro Em seguida Definimos A operação No caso Arme normal E quais as opções De arme No caso Forçado Instantâneo E quick Arme rápido Definiremos Uma segunda macro Por exemplo Desarmar Para todas as partições Disponíveis No caso A operação Será desarmar Abaixo Temos as configurações Individuais De cada partição No mínimo Uma Já que o Griffon Suporta Até 16 Partições Vemos uma Partição Criada E faremos A adição De uma nova Habilitamos Podemos Sugerir Um nome Formamos O número Da conta Temos os tempos De entrada E os tempos De saída Que ponteirão Seguir As configurações Globais Ou mudarmos Para configuração Local E definirmos Um tempo Próprio Ainda para Esta partição Que estamos Criando Temos a opção De um Arme rápido Para habilitar Temos mais Opções Em geral Nós temos O tempo Do bloqueio Do pânico Que poderá Seguir As configurações Globais Ou Mudamos Para configuração Local E definimos Um tempo Próprio Em segundos Temos a prevenção De alarmes Falsos Que podemos Habilitar Também Tem a opção De seguirmos As configurações Globais Ou mudamos Para uma Configuração Local E também Definimos O seu Tempo Abaixo Para tipo De alarme Ou seja O som Do buzzer E da sirene Para os Alarmes Falsos Nós temos Também Além das opções Sirene Contínua Pulsada Buzzer Sirene Contínua Buzzer Sirene Pulsado Buzzer Também Uma opção Para seguirmos As configurações Globais E em nenhum Tempo De saída Que seria Um retardo Na saída Para os Modos Army Normal Interior E dormir Como desabilitado E para os Modos Remoto E via KFOB Habilitado Temos ainda A opção De inibir O Army De configurar Um Army Estantâneo E ainda Encerrar O tempo De saída Temos Mais opções Em Avançado Opção Geral Temos Tempo De fechamento Recente Tempo Máximo Desarmado Tempo De inatividade Contador De anulação De zona Onde Podemos Seguir As configurações Globais Ou Podemos Mudar Para Uma Configuração Local E Definir Então Temos O tempo De fechamento Recente Aqui Em segundos É que Durante Esse tempo Em que O sistema Estiver Armado E houver A violação De uma Zona Sem Alarmes Posteriores Será Considerado Como Um Alarme Falso Abaixo Nós Temos Em minutos O tempo Máximo Desarmado E o tempo De inatividade Temos Também O contador De zonas Anuladas Ok Temos Uma opção Também Do usuário Para Arm Rápido Neste Caso Com Esta Opção Todos Os Usuários Estão Habilitados Para O Arm Rápido Mas Podemos Selecionar Um Determinado Usuário Lembrando Que O Usuário Deve Ser Definido Na Buzzer No Arme Interior Ou Dormir Alternar De modo Arme Para Modo Interior Sem A Necessidade De Desarmar Reinício Do tempo De Saída Uma Zona Seguidora Como Zona De Entrada E Ainda Opção De Report No Atraso No Fechamento E Do Atraso Na Abertura Seguimos Com Auto Arme E Desarme Onde Temos A Opção De Habilitar Ou Desabilitar O Auto Arme E Auto Desarme Desabilitando Habilitando Auto Desarme Desabilitando Habilitando Quanto Ao Tipo De Auto Arme E Desarme Temos A Opção De Seguir As Configurações Globais Ou Definir Que Será Normal Interior Ou Dormir Temos Como Pré Alerta A Definição De Ser O Buzzer Ser A Sirene Ou Ser O Buzzer E Sirene Temos Também Como Tempos Duração De Pré Alerta E Tempo De Postergação Ou Adiamento As Configurações Globais Ou Podemos Mudar Com As Configurações Locais E Definir Outros Tempos O Número Máximo De Postergações Postergando Em Caso De Movimento A Definição De Nenhum Tempo Em Saída No Caso Aqui Se Vai Apitar A Sirene Se Vai Armar Com Problemas Se Vai Forçar Zonas Aqui Ao Lado Nós Temos O Acionamento Da Sirene Quanto Ao Apito Neste Caso Se No Arm Desarme Se No Arm Desarme Via Teclado Via Remoto Se No Arm Normal Se No Tempo De Entrada No Tempo De Saída Temos Ainda A Opção Do Arm Por Falta De Movimento E Nenhum Tempo De Saída Se Vai Arm Com Problema Se Vai Forçar Zonas Ainda Temos A Opção Ainda Do Arm Por Falta De Movimento Que Pode Seguir As Configurações Globais Ou Pode Ser Do Tipo Normal Anterior Ou Dormir Como Pré Alerta Podemos Definir Que Seja O Buzzer A Sirene Ou Buzzer E Sirene Temos Ainda Como Tempos De Pré Alerta E Tempo Mesmo De Arm Por Falta De Movimento A Configuração Que Siga As Configurações Globais Ou Podemos Mudar E Definir Uma Configuração Local Para Estes Tempos O Tempo Da Duração Do Pré Alerta No Caso Aqui Segundos E O Tempo Realmente Em Segundos Do Arm Por Falta De Movimento Zonas Cruzadas Para Configurar Esta Opção É Necessário Que A Zona Tenha Atributo De Zona Cruzada Definida Na Seção De Zonas Podemos Habilitar A Dupla Violação E Ainda Configurar Os Tipos Como Par No Caso Até Dois Pares De Zonas Cruzadas Primeiro Par Zona 1 Segundo Par Zona 2 Já Tem Uma Opção De Incluir Um Tempo De Retardo Em Segundos Opção Do Segundo Par De Zonas E Um Segundo Tempo De Retardo Ainda Temos As Opções Para Configurar Como Tipos De Qualquer Zona Cruzada Ou Ainda De Qualquer Zona De Qualquer Zona No Caso Seria De Uma Zona Cruzada Com Qualquer Outro Tipo De Zona Notamos Também Que Para Essas Duas Opções Nós Podemos Seguir As Configurações Globais Ou Ainda Mudar Para Uma Configuração Local E Definimos Um Tempo De Retardo Próprio Em Segundos Bis 1 2 1 1 3 2 3 6 21 21 20 21 23 22 Obrigado.